Hoje eu te canto igual a ontem e a amanhã Dedica aos cantos da tua boca de hortelã Tem tanta coisa que eu guardo só pra você E assim te canto a vida toda, amor de sombra Tem flor que meija quando pisa, não perde a cor Igual você que quando eu ri traz ondas de calor Se tua voz me chega perto, meu olho dança Preciso nem falar do resto, amor não cansa Se na outra vida não for pra ser, me deixa logo morrer Que a minha vida não serve a vida Se não viver com você Se na outra vida não te encontrar Vou ali viver pra te procurar Que a minha vida vivida É você É você Se não viver com você